Nos ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like pra nos ajudar. Adore esse início. Olá, Amanda. Você poderia explicar se o humano tem ou não gravidade... Se o humano... Ah, o espaço. Pô, o humano tem gravidade. Você poderia explicar se o espaço tem ou não gravidade e os efeitos em um ser humano, caso seja exposto ao mesmo? Obrigado. Pera, eu tô tentando entender o que é exatamente a pergunta. Se o espaço em si tem gravidade, é isso? Isso. É uma boa pergunta. O espaço? É, o universo... Não, o que tem gravidade são as partículas. As partículas têm a sua gravidade. Elas se juntam à forma o átomo, o átomo tem a sua gravidadezinha lá. As coisas têm gravidade. Os humanos têm gravidade? Sim. Qualquer coisa que tem massa tem gravidade. É que a gravidade que você exerce nas coisas é muito, muito, muito pequena. Então, você não vê nenhum efeito. Mas você tá puxando a Terra tanto quanto a Terra tá puxando você. É que a Terra é muito maior. Então, é claro, você fica com os pés grudados nela. Então, acho que a resposta é não. Porque o espaço é... O vácuo do espaço é o vácuo do espaço. As partículas, elas sim, têm gravidades. Aí, ele usou um exemplo. Ele colocou aqui os efeitos em um ser humano caso ele seja exposto no espaço. O problema do espaço, na verdade, é mais, tipo... Primeiro que é muito frio. E você não tem a pressão. Por isso que o astronauta tem que usar todas aquelas coisas quando eles saem, né? Senão, eles iam morrer por pouquíssimo tempo. Tipo, questão de segundos mesmo, se você estiver exposto ao espaço sem nada, né? Então, você tem que ter toda a roupa pra manter a sua pressão, porque senão você explode. Explode? Eu acho que sua cabeça explode. Se fosse um episódio do Meet Busters, eles... Tipo, ah, vamos colocar esse cara aqui, protótipo igualzinho ao ser humano, aí explodiria. Eu lembro que tem uma... No Mochileiro das Galáxias, acho que tem umas três páginas do cara falando tudo o que aconteceria com você se você estivesse, tipo, solto no espaço, assim. Eu tô pensando... Eu lembro que era bem, assim, lúdico. Eu tô pensando sobre o... Essa pergunta dele me fez pensar. Se a gente conseguisse sair do nosso universo... Pra onde? Supondo que existam outros universos, tá? Ok. Supondo que aqui tá o nosso universo, tá? Mas um negócio meio Marvel, assim, ou...? Não sei, vou tentar explicar. Imagina que esse aqui é o nosso universo, tá? Com tudo que a gente conhece aí, todos os sistemas, todas as estrelas e tal. A gente acaba descobrindo que, na verdade, existe... A gente consegue sair dele e tem outra existência lá. Nessa outra existência, o nosso universo, com tudo que ele tem dentro, ele teria uma gravidade. Mas eu acho que isso não ia nem afetar... Porque a gravidade só existiria dentro desse universo. Porque esses outros universos podem ter outras leis da física. As nossas leis da física, elas são verdadeiras pro nosso universo. Sim, sim. Então, se você fosse pra outro universo, esse espaço entre universos, eu não sei o que teria lá. É. Mas supondo que todos os universos tenham as mesmas leis da física. Tá, tudo bem. Eles seriam, tipo, bolsas que têm as mesmas leis da física, ok. Aí isso teria uma gravidade. Mas essa coisa... Tipo, eles estão num meio que também tem as mesmas leis da física, num super universo que contém esses universos? Daí, sei lá, acho que poderia colidir universos. Vai ver assim que o universo vai acabar, não sei. E aí ele tem uma... Isso daí já tá indo pra um negócio de física teórica doida. Que a gente nem na faculdade a gente chega perto dessas coisas. Mas aí... É por isso que tem podcast hoje em dia. Pra gente poder se divertir. Preencher os vácuos deixados pelo ensino superior. Então... O universo seria uma sacola cheia de coisas dentro. E suas gravidades, né? Teria o planeta Terra lá dentro. Tem, né? Aqui é nosso universo. Sim. E aqui dentro tem o planeta Terra. Ele tem uma gravidade dele, como Saturno, como Sol, como tudo. Como qualquer coisa que tem massa. Sim. Todas essas gravidades que estão dentro desse universo, elas não fariam esse grande universo ter uma gravidade também? Acho que sim. Então o universo tem gravidade. Ele teria uma massa. Então, portanto, ele teria gravidade. Mas agora, como esse universo bolsa interagiria com os outros universos... Acho que bolha, mas bonitinho. Com os seus outros universos bolha, eu não sei. Então, provavelmente, o universo tem gravidade. Se você quiser pensar nisso, eu acho que faz sentido. Mas, de novo, se der uma coisa, tipo, doideira além. Mas a doideira além é legal. É legal, claro. É legal. Mas é o tipo de coisa que a gente nem vê na faculdade. Não tem nenhuma matéria que chega perto desse tipo de coisa. Alguém tem que descobrir isso para isso virar matéria. Sim, sim, sim. Tem gente que estuda isso. Tem gente que estuda esse tipo de coisa. Fora da universidade. De universos bolha mesmo. É mesmo? Acho que não é só questão de, tipo... Eu acho que eu já até ouvi falar a coisa de colisão de universo. Mas eu não lembro se era por causa das gravidades de cada universo. Ou se era uma coisa meio que aleatória nessa sopa de universos aí que existiria. Mas existem várias teorias. Porque é uma coisa que a gente não vai conseguir ir lá e medir, né? Então existem várias ideias possíveis. E o pessoal estuda esse tipo de coisa aí, sim. Qual foi o máximo que a gente já chegou na... Do... Quão longe a gente já foi no universo? Para tentar entender se existe uma parede ou não. Que tem alguma coisa depois. A gente tem uma coisa que a gente chama de universo observável. Que é, tipo... Dado a quantidade de tempo que o universo existe... A luz só teria tido tempo para chegar até a gente... Desses... Até essa certa barreira. Mas não quer dizer que o universo não continua para uma escuridão, assim... No além disso daí. Mas existe uma barreira que a gente chama de universo observável. Que é, tipo... A luz não teria tido tempo de chegar até aqui. Então seria tudo escuro mesmo. Mas não quer dizer que não tem nada. Entendi. Mas o máximo que a gente vai conseguir ver... Seria até chegar nessa barreira do universo observável. É que a gente só consegue enxergar o que chega para nós, né? A gente consegue observar o que chega para nós. A gente não sai fisicamente até lá para ver o que tem. Então isso... A gente só consegue enxergar a luz que chegou. Sim, exatamente. Então a gente não dá como saber se tem uma portinha lá que leva para o Morgan Freeman. Aquela portinha que abre e tem um reflexo... Uma luz branca que sai, assim... É, tu abre e faz... Aí tu fecha. E fecha. Fica assim... Aí eu de cala a boca. Não, uma coisa meio... Meio show de Truman, assim. Você chega na parede mesmo. Você abre e... E fecha de novo. O cara fala... Não abre mais, volta agora. Vai, toca a ficha aí. Perguntas.